As medidas restritivas estão a ser levantadas gradualmente em Espanha e o governo espanhol tenta relançar a economia que, segundo o primeiro-ministro do país, Pedro Sanches, vai contrair mais de 9% este ano. Nas grandes cidades, as filas dos bancos alimentares estão a aumentar. As instituições tentam dar resposta a pessoas desempregadas, o que se encontram numa situação precária. Os mais carenciados são os que mais sofrem com as consequências económicas da pandemia. Fiquei desempregada devido ao coronavírus. Nesta situação, o acesso a alimentos é difícil. Agora não há trabalho. O meu marido faleceu de coronavírus, então agora estou mal. Mas é preciso ser forte e lutar. É triste estarmos nesta situação porque estamos bem, poderíamos sair de casa para ir trabalhar. Mas nesta situação não podemos e temos de recorrer ao banco alimentar. Uma situação que é global, a crise sanitária pode empurrar aproximadamente 500 milhões de pessoas para a pobreza em todo o mundo.